Toma parte do Congresso de Escritores em São Paulo, sendo signatário da conhecida Declaração de Princípios contra a Ditadura. Em seguida ao Congresso, é eleito presidente da Sessão Carioca da Associação Brasileira de Escritores. Mas há outros traços por onde nossa intelectualidade ainda revela sua missão nitidamente conservadora e senhorial. Um deles é a presunção de que o verdadeiro talento há de ser espontâneo, de nascença, como a verdadeira nobreza. Pois os trabalhos e o estudo acurado podem conduzir ao saber, mas assemelham-se por sua monotonia e reiteração aos ofícios vis que degradam o homem.